Ei, você ainda não se inscreveu no meu canal? Se inscreva! Se inscreva agora que eu te dou o coração E o aplicativo que eu usei é o Clipa Clipi Deixe like no meu canal pra me acompanhar Ah, mas amanhã eu não errei mano final Ah, cala a boca